Tu já me viu dando way pra trás, velho? Nunca, né, velho? Tem way pra trás, viado. Que porra é essa, pô? Tá mudado, velho. Ah, a gente quer dar first pick o quê aqui? Vai dar o Deer? A gente quer dar first pick Lee Sin ou vai dar first pick o Deer? Lee Sin, melhor, né? Eu acho o Deer over Renekton. O Deer over é ali sim, mas se você quiser, pode ser o Deer. Acho que vocês estão chapando e deixar o Deer passar. Acho o Deer broke. Pega o Deer, pega o Deer, pega o Deer. Pediram pra você abrir live no disc aí, o Titã, mas você tá com dor no dance? Ou tá com dor na perna? Não sei. E você vai abrir? Eu vou, não sei não, velho. Ah, Ender é mó bom aqui não. Posso pegar meu boneco? Temam a assassina sem mestre. Pega esse aí, velho. Desgraça em Monacali. Cara, Monacali tá forte, vou fazer o quê, mano? Não culpem o jogador, culpem o jogo dos seus... E morreu. Ah, como vai ser uma de o Deezão? O Midnight tem pressão, né? Yeah. Midnight não tem não, tá faltando. Dá pra machar essa linha aí. Eu enfa... Não acho... Não acho... Tomei um Gang Bang ali. Não acho que eu tenho pressão leve 1 não, mano. Vai. Tem não? Tá nem falta. Tá bem. Nossa, sem Exaust ainda. Nossa. Aham. Estavam pular na cabeça de vocês, velho. Tô afim de confusão e tem medo. Tô jogando até um assim de jogo. Estavam todos no teu blue, velho. E os caras... O En saiu de lá, mano. Os métodos antigos já não funcionam mais. Tive que flashar. Exaust e Ignite dos caras bot. Nauts subiu. Cristiana subiu. Ambos subiram. Tô aqui. Estou bem aqui. Subiu você também, mas o... Matei, 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 matei. Matou a quem? Mata o Nauts. Aqui, aqui é o Will. Flacitos. Tô chegando. Flácido, Flácido aí. Flácido. Boa. O Dias, você vem comigo aqui? End up. Ai, ai. Puta que pariu. O cara pulou pra onde eu fui. Tinha, mano, velho. Ai, que boss, mano. 5, 4... Boa, boa, boa. Ah, matei. Boa. Caralho, é sério que esse cara ficou batindo, velho? Maravilha. Tô subindo aí, tô subindo aí, guys. Faz deslui isso aí que eu chego. Boa, boa. Ele tá sem chute, velho. Tô mec, velho. Tem um tempo atrás, viado, mas... Tô subindo. Tô subindo. Eles estão descendo e pegaram as cuttle. Ah, é verdade. Tô subindo. Tô subindo aqui, ó. Eles não podem fazer skin, não. Tintin, tintin. Tá, né? Pô, quem joga é eles aí. Depois eu jogo. Agora eu jogo. Eu tô chegando, hein? Eu peguei isso aqui. Tem flash, tem flash. Tem flash. Tem flash, tem flash. Não vou ter um deep, não. Não tem Olaf, não tem Olaf. Pode matar e tá de boa. Tem um bluff aqui, mano. Olaf aqui, Olaf aqui. Eu não tô aí. Tô aí, tô aí, tô aí. Tô aí, tô aí. Price descendo. Ó a greve. Tô de olho, tô de olho. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Eu quero pegar essa sua briga e vai calar. Ô, Zeca, Zeca, se liga aqui. Tô indo, velho. É, eu acho que... Vou dar recalve, vou dar recalve. Dá pra deno... Eles não podem. Ah, eu invidi quem não quero dar recalve. Eu acho que eu tenho um. Nossa senhora, pai. Chomp tá dando dano aqui. Não precisa... Será que vai comprar esse lance? Pai, inglês. É um Olaf. Dá pra invadir o bot size dele depois, então? Depois do Drake? Dá. Dá, dá, dá. A gente tá bem na pitch. Qual cara tá aqui, ó? Pode pôr cá, ele tá sem ult, tá? Termina, termina. Termina, termina, termina. O celular tá sem ult, tá, cara? Acho que ele não tá sem ult, não, mano. Eu tô com flash só. Será, mano? Não quero entrar mais não, velho. O wave do mid tá crashando aí, velho. E a wave do bot também. Só volta. A gente pegou o Dragon já. Farma aí. Eu flash qualquer coisa. Flash, flash, rise, viu? Caralho. Ah. Tá louco, bicho. Vai atrás disso. Ele tá entrando, velho. Ele tá entrando, tá entrando. Nice. Nossa, meu ataque não saiu, porra. Acho que... O que é isso? Tô tiltado agora, hein? Não foi triumph não, Lido? Sei lá, velho. Meu ataque não saiu. Acho que foi triumph, pô. Tô chegando, pai. Tô chegando. Rita esse cara. Pô, eu tô aqui, velho. Ana, ajuda bem com... Pô, nem fodendo, velho. Sério, tô muito triste agora, velho. Pra cá, pra cá, pra cá. Na ult dos mid, guys. Eu chego, eu chego, eu chego. Meu Deus. Vou pegar a bot, eu dou o corpo. Não tem ninguém pra ir aí, né? Tô levando, irmão. My god, rei. Foi tudo, velho. Eu não consegui. Você ficou indo e voltando. Não consegui achar. Ela tem flash? Ela tem flash? Ela tem flash? Não, ela não tem flash. Ela tem ignite bom. Ela tem ignite bom. Eu acho que eu tô vivo. Não sei. O Ryzen tá em algum canto aí, mano. O Ryzen tá aqui, eu acho. Ela tá baixando pra caralho, filho. Eu só vou... Ela tá sem ult. Ela tá sem R. Vai embora, vai embora, vai embora. Não quer matar ela não, pô? É que isso? Como assim ela tá sem ult, pô? Ela tá sem ult. Deixa eu ver. Rapaz. Acontece que os melhores... Não gostaria de jogar mid agora. Não, pode pegar wave também com a sua ult, pô. Tá suado. Você quer ir top? Pode ir top lá, Gravy. Não, bota fai. Pega wave aí. Caralho. Foda, hein, mano. O que você perdeu com essa p***, moleque? Peguei dois minions, filha. Tá suado, cara. Gramáticozinho. O quê? Não, não, não. Calma aí. Pô, ele gastou o CCzinho aqui, hein. Será que cê pula... Matam? Agora se mata. Vamo lá, então. Bora, 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 bora. Vem aqui, então. Vem aqui, então. Vamo morar, vamo morar. Que tal o Tico, o Teco e o patati aqui, véi? Deixa o farm pra mim, então. Tem shield, please. Vou dar aí pra frente. Tenho, tenho, tenho. Eu vou dar ainda nesse rise aqui, véi. Eu tenho range. Ó, Olaf aqui. Ai, meu Deus do céu, véi. Ele não tomou, mano. Sem flash. Eu pego, pego, pego. É bad. Joguei muito bom. Tá bom, tá bom, véi. Rise e ult, mas eu tô sem ult, véi. Tem star na sem flash, véi. Ó, aquele rise ali, mano. Só status, só status. Tem ult, tem ult. Não, ele tá sem ult, ele tá sem ult. Não, pai. A gente leva top, leva só toda. Sim, você toma dive titan ou não, né? Tá, vem top aqui. Mas não gasta esse relato não, top não, véi. Não, não. É só... Eu tenho B e tenho cover de TP aí, Zekas. Só não abusa da solid, papai. Preciso pegar a pink, calma aí, meus crianos. Vou recalar, véi. Eles estão blindside aí, ô, Zekas. Eu tenho TP, eu tenho TP, Zekas. Vai, vai, cuidado. Tá fando aí, mano. Tô positivo que foi arralado o inteiro. Penta porra, né, velho. Caraca. Carabão, mano. Tá louco. Foi por outro lado, filha. Dá um tapa aqui nesse cara. Tá sem hoje, tá sem hoje, tá sem hoje. Chegando pra pá R. Tá, só vê. Estou na... Barão, 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 barão. Ya, ya, ya. Tá fazendo W, a Gwen. Tá, tá, tá. Só termina, só termina. Ai, pegou. Ah, não pegou, velho. Eu pego, hein? Eu peguei. Peguei. Não erro. Se falar que não clico liso... Mãe, vem pegar fazer... Ó a Bica, ó a Bica, ó a Bica, ó a Bica. Com fio. Eu tô sem, eu tô sem. Calma, tem um coiso, tem um coiso, tem um coiso. Relaxa. Bora, bora, bora. É o Bicas. Eu pego, eu pego. Ah, errei. Esse boneca é... É o Bicas. É o Bicas. Ele destruiu uma. Ah, um jogador. Oh, meu Deus. É o Grater. Tô quase indo de base aqui. Essa porra de manhã. Caralho, o cara fez punch em segundo item. Pô, é esse? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, é crer. Tem essa ataque, tem que ir, hein? Cudeu. Eu vou, hein? Céu, louco. Chegou a Picotas. Chegou a Picotas. Chegou a Picotas. Ei, véi, eu achei que ia matar ele já. Ah, matasse porra, eu acho. Caralho. Mano, o Ape esperou todo mundo morrer pra ultar, é isso mesmo? Caralho, porra. Como assim? Eu tava aqui, velho. A gente lutando aqui. Ah, que tristeza, velho. É isso aí. Eita, porra. O que esse item faz? Tô chegando ali. Tô chegando ali. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cudeu, tropa. Morri. Ele guarda pinks. Você pode ter três pinks ao invés de duas. Mano, mata esse champion, pelo amor de Cristo, velho. Caraca, quase que você mora. Eu não morro, né? Uma boneca roubada, porra. Bom, eu falei que eu dava meu jeito no toque, né? Caralho, é o Senna. É o Zeca com as pagodinhas, né? É o Zeca com as pagodinhas, né? É o camisa deles, né? Esquece. Morri, brains e esculacho, velho. Mano, pelo jogo, rapaziada. Tamo junto, velho. Valeu. Tô coas